Fala pessoal, sou eu, Emblema, tá começando mais um vídeo aqui, Bruno, aqui de Castlevania Custs of Darkness. Acho que agora vocês estão conseguindo me escutar melhor, né? Eu espero, né? Mas esse é mais um vídeo de Castlevania Custs of Darkness e isso é tipo um teste, ou melhor, uma gambiarra. Basicamente, eu consegui gravar o episódio, só que na hora de salvar o áudio, sozinho, o gravador deu um problemão e não salvou o áudio, Então ficou uma porcaria, e eu tô tentando, eu pensei em botar só tipo as cutscenes e tal, mas aí não ia ser uma gameplay, botar só a boss fight, só que não seria, né? Então eu pensei em gravar o áudio por cima, deu falando alguma coisa, enquanto a gameplay tá rolando. E tipo assim, eu não me preocupo se alguém vai assistir isso ou não, na verdade eu me preocupo, mas eu não tô nem aí. É difícil explicar esse estado de espírito, muito difícil. Bem, e vamos tentar, né? No momento atual eu já zerei a série, então eu vou tentar não dar nenhum spoiler pra alguém que estiver assistindo e querendo saber o final. Mas foi bem interessante jogar todo o jogo e agora, basicamente, eu não tô vendo a gameplay, eu tô fazendo outra coisa. Eu tô produzindo aqui o meu quadrinho, ou pode se chamar mangá, que eu não sei se tá me escutando melhor assim ou assim, eu não sei como é que tá o áudio. Então galera, é isso, basicamente, vamos... eu vou comentar qualquer coisa, eu vou tentar falar algum assunto aleatório aqui. Aleatório não, e vamos tentar descercar ele, falar bastante dele durante o vídeo. E como eu vou começar a desenhar agora, talvez eu falhe até do meu mangá, então vamos começar, né? Vamos tentar falar algum assunto, eu vou tentar falar primeiro do Cus of Darkness, que é um dos jogos de PS3 que eu mais gosto. Que, inclusive, apesar de eu ter zerado ele, basicamente, pra mim, eu trato como se fosse essa primeira vez, esse é o primeiro jogo que eu zerei aqui no canal. Então eu tô muito orgulhoso de ter feito isso. Mas, em contrapartida, o que tá demorando muito também é sair. Enquanto eu tô gravando esse áudio, eu acho que não saiu nem o terceiro episódio da série, sendo que a série já tá zerada. Eu já zerei a série, então é meio complicado. Inclusive, eu vou tentar desenhar aqui, porque eu desenhei ontem o Isaac, que eu vou usar aí de uma capa. E eu vou tentar desenhar aqui um boss que eu lutei contra. Eu vou até olhar depois se eu não desenhei ele sem querer, mas tem um boss que eu preciso desenhar ele, que é um boi. Um boi que a gente enfrenta lá pelo terceiro episódio, quarto, se não me engano. E que, cara, foi um saco fazer aquele episódio. Porque a primeira vez o áudio bugou, eu falei, não, tipo, eu vou jogar de novo. Já tá salvo aqui, eu voltei lá. Aí, quando eu tava no meio da luta do boss... Ah, não, foi assim. Na primeira vez que eu tava lutando contra o boss, a luz foi embora. E eu tava quase pra vencer de primeira. Ou seja, o áudio ficou salvo, mas a gravação foi pro saco. Daí, eu decidi, ah, não, vou jogar de novo. Tudo bem, embora a luz eu tenho que jogar de novo. Daí, beleza, né? Fui lá pra o Timpum. Adivinha, o áudio bugou. O áudio bugou, simplesmente, tipo, quando eu cliquei pra salvar, não salvou. Então eu fiquei, caralho, que merda tá acontecendo aqui, véi. Deixa eu botar aqui um telefone, tá querendo descarregar. Só falta esse áudio agora também bugar e não salvar nada. Peraí que eu vou pegar o carregador aqui, né? Eu não sei se eu vou cortar isso do áudio, mas foda-se. Daí, eu peguei o carregador aqui. Daí, foram três vezes que eu tentei gravar só o episódio do touro. No final das contas, eu não consegui gravar nada, eu não gravei nada por cima. Eu decidi cortar toda a gameplay, praticamente, deixar só uns pedacinhos, que nem eu fiz com esses vídeos aqui, que vão ter a minha voz. Porque deu um bug do áudio, simplesmente o áudio bugou, o que eu posso fazer, né? Aí eu lembro que só foi o do touro que eu tentei gravar de novo. Os demais que deram esse erro, eu não tentei gravar de novo, porque eu queria zerar logo, eu não queria ficar repetindo a fase. E é isso. Eu dificilmente morri nesse jogo. Não é um jogo difícil, difícil, mas tem suas partes que são, cara, são caça grossa. Então, deixa eu pegar aqui algum desenho. Eu não vou gravar o que eu tô desenhando aqui, mas eu tô desenhando a próxima capa do jogo. Deixa eu ver aqui. Capas do canal, Castlevania, nossa, tem um rentaizão aqui. Tá aqui o bicho. Pois é, eu gosto muito desse jogo. Eu me lembro pela infância, eu já disse isso em outros vídeos, mas eu joguei ele pra caramba, bicho. É um jogo que eu joguei pra caralho. Tanto que eu jogava até o disco ficar todo arranhado e não rondar nenhum menu mais. Deixa eu fazer uma bolinha aqui e tal. Deixa eu pegar esse esqueleto. Esse esqueleto que eu tô desenhando, ele é um boss. E, cara, eu fui pesquisar ele na International. Só encontrei, tipo, a... Eu acho que era a arte do game mesmo. Então, ou seja, ninguém se prestou a desenhar um bichinho, só o pessoal do jogo mesmo. Então, eu fiquei meio chateado, né? Porque eu imagine... Eu não sei se, tipo, eu realmente paro e uso imagens 3D dos jogos que eu for jogando. Por exemplo, a série do Castlevania, eu decidi que eu vou desenhar todas as capas. A do Minecraft do Zedrus, algumas já são desenhadas atualmente. Nesse momento que eu tô gravando, eu já tô fazendo, tipo, um bagulho meio diferenciado. Já não tem mais desenho, praticamente. Só que eu não sei se, assim, é legal e tal. Mas eu, particularmente, gosto de desenhar minhas capas e tal. Eu gosto de desenhar elas. Então, eu não queria parar de desenhar elas. Eu queria poder continuar. Mas vamos ver, né? Talvez o momento, assim, talvez as coisas do momento me deem. Mas quando eu paro pra desenhar, acaba demorando muito mais pra sair vídeo aqui no canal dos jogos. E o intuito do canal dos jogos é o quê? É serem vídeos mais rápidos. Serem vídeos de jogatina, que no caso, são coisas que são feitas mais rapidamente. Mas eu acabo caprichando demais, né? Na dose. E acaba demorando pra sair. Tanto que a série eu zerei já fazia um mês. E ainda não postei o último episódio. Não postei nem o terceiro, no caso. Foi o que me deu mais trabalho pra gravar. Que eu gravei três vezes e todas as três bugaram. E eu desisti e falei, vai assim mesmo. Aí, deixa eu desenhar aqui e tal. Eu tô desenhando direto no computador esse inimigo aqui, mas... Vai ficar bonito. É só um esqueleto. É um escoleto. Vai ficar legal, mano, esse inimigo aqui no computador. Eu particularmente gosto de desenhar as capas. Mas quando eu vejo o resultado final, eu fico, porra... Porra, vacilei, mano. Vacilei no personagem aqui. Eu desenho um Ecto, que depois, no início, porra... Eu achei até legal no início e tal. Mas depois, que eu fui ver como é que tava... Nossa, eu me arrependi completamente do que eu tinha feito. O pecado que eu tinha cometido com o Ecto, cara. Eu me arrependi amargamente. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Você se arrepende de alguns desenhos. Mas eu gosto, assim, tipo... O mangá que eu tava fazendo... Ele não tava tão feio, assim. Ele tava até bacana. Tá, ok. Vamos começar a desenhar agora. Eu já desenhei agora o esboço. Então vamos desenhar agora a carinha do estuete. E eu vou desenhar em vermelho. Depois eu vou cobrir. Vou desenhar de um jeito todo tosco. Depois eu vou... Vou cobrir, né? Daí eu desenhei o Ecto... O Isaac, que eu até que... Eu desenhei ele ontem, né? Na data que eu tô gravando. Desenhei ele no dia 18 de outubro. Caramba! Daqui a alguns dias vai ser dezembro. Vai ser o último dia do mês. Daí eu desenhei ele de um jeito todo tosco e tal. Mas eu gostei, mano. Agora que eu tô... É, metendo minha cara no mercado de desenhos e tal. Mercado não. Tô começando a desenhar pra internet e tal. Mas eu gosto, assim, de alguns desenhos. Principalmente os que vão... Eu... Eu desenho pro mangá, né? Mangá esse que a primeira versão que eu ia postar... Estava extremamente feia. E eu decidi... Não, vou postar outra, cara. Vou fazer outra... Outra versão. Vai ter que eu tô meio perdido pelo esqueleto. Eu tô meio perdido. Deixa eu apagar aqui essa capa. Pode ser que ele tenha uma capa. Então... Eu não sei se eu faço ele muito sério. Se eu faço ele meio cômico. Esse boss aqui. Deixa eu ver aqui o que tá. O buraquinho. O buraquinho tá aqui do... Do ossinho dele. Aí ele tem vários dentes. Uma cara de Kagurashi típica. E aí... Beleza. Ele é o inimigo que eu tô desenhando. Ele é o... Eu acho que o terceiro boss. O boss que você enfrenta antes de pegar o porco. Então... Ele é um dos inimigos mais legais desse jogo. Tipo, ele tem uma mecânica bem legal mesmo. E eu me diverti muito lutando contra ele na série. E é por isso que eu queria desenhar ele, mano. Eu queria fazer um desenho dele e tal. O certo de eu fazer é primeiro no papel. Depois eu jogo pro computador. Mas... Fazer o que, né? Queria desenhar logo, né? Queria fazer alguma coisa enquanto eu gravo o áudio. Então vamos ver aí o que vai sair. Fazer só... Mano, tá muito feio isso, cara. Pelo amor de Deus. Mas... Nós supera, mano. Nós supera essa feiura. Eu tô com uma cara de coringa, mano. Se vocês pudessem ver, mano. Vocês vão ver, mano, quando ele sair. Beleza. Daí... Ah, é outra coisa. Quando rolar uma cutscene... Eu vou, com certeza, vou retirar meu áudio. Eu não tenho toda essa moral de deixar o meu áudio aí. Eu degendei tudinho. Eu não vou ter a cara de pau de deixar o meu áudio aí. Mas não se preocupem, não. Quando chegar uma cutscene aí, eu vou cortar o meu áudio. Beleza. Esse... Eu tô desenhando ele... Ele tem, tipo, uma capa, parece. Na cabeça dele. Só que... O jeito que eu tô desenhando aqui, parece que é um cabelo, mano. Tá muito zoado isso. Eu vou apagar primeiro. Primeiro eu vou desenhar todo o corpo dele. Depois eu desenho capa e essas coisas. Deixa eu desenhar aqui. Beleza. Tem aqui uns ossos, uns olhos temporários. Comeu pateta mesmo. Mas só pra ser algo temporário mesmo. Só pra dizer que tem. Fazer aqui. Beleza. Ele usa, tipo, uma espécie de colar que, infelizmente, eu acho que dá pra roubar. Mas durante a série eu não consegui fazer isso. Infelizmente foi uma das coisas que eu pensei em ficar fazendo em off. Tipo, eu ia derrotar ele gravando. Depois eu ia... Eu ia... Eu ia ficar farmando ele até conseguir esse item. Aí sim eu ia continuar a série. Só que... Sei lá o que deu em mim que eu não quis fazer isso. Eu quis continuar a série normal. Falaram, ah, se não consegui, eu não consegui. Foi a mesma coisa que o Isaac. Eu queria pegar o item dele durante a gameplay. E por sorte... A gente conseguiu, né? Consegui fazer isto em... Em live não. Em gravação. Inclusive, nesse momento, né? Eu tô fazendo umas lives de EarthBald. A série não tá vindo pra esse canal aqui. Tá vindo pro canal Emblema. Que por enquanto é o canal principal. Mas eu espero que um dia o Bal Invisível tome esse lugar de canal principal. Eu realmente gostaria que o meu canal Bal Invisível crescesse mais. Tá, eu fiz o bracinho do Skelly. E talvez eu faça... Teria que fazer o colar agora. Não sei. Deixa eu fazer a capa em uma lei em cima dali. Eu vejo como fica. Tá. O esqueleto, ele tem uma capinha pra cá, tá assim, né? Ah, beleza. Eu ia falar sobre o Cus. Eu já tava falando, né? Eu tava falando principalmente sobre esse menino aqui do Cus of Darkness. Uma das coisas que eu sempre gostei desse jogo foram os inimigos humanoides. Que eram a maioria dos bosses. Um ou outro que era um dragão e tal. Inclusive, o dragão, ele é o primeiro que você enfrenta na jogatina de Cus of Darkness. E os inimigos humanoides da série aqui, eu sempre gostei muito. É quase como se fosse um Cus of the Night em 3D, mano. Só que ele não é... Eu vou dizer a verdade, né? Eu não gosto muito do fato da gente ficar pra lá e pra cá a gameplay todinha, mano. Bom, às vezes se torna meio massivo. Durante a série eu cortei muita coisa que basicamente era só coisa extra que não era necessário eu entrar pra série pra, sabe? Pra zerar e tal. Então eu acabei zerando. Nossa, tá ficando legal até. Então eu acabei jogando muita coisa em off. Vou botar algumas coisas em off. Porque sinceramente eu acho que ninguém vai ter muito saco de acompanhar eu voltando uma fase inteirinha, andando um monte de corredor repetido. O que acaba se tornando bem chato nesse jogo, mano. Muito chato. Deixa eu fazer esse colarzinho e tal, dourado. Colar aqui que eu não consegui roubar. Cara, tá ficando bem bonito até, mano. Eu desenhando aqui direto no computador. Eu dificilmente vou desenhar alguma coisa direto no computador. É difícil mesmo. Muito difícil. Talvez esse caveirão aqui. Talvez, como eu vou terminar ele hoje, eu espero, talvez eu consiga colocar ele a tempo na... Esse vídeo aí mostra no final como é que ele ficou. Claro que eu não vou gravar o que eu tô desenhando e colocar ao mesmo tempo. Porque, cara, isso seria um absurdo da minha parte. Ia dar um lag do caramba. Ia demorar pra caramba pra renderizar. Então eu não vou fazer isso, infelizmente. Não sei se alguém ia querer ver, né? O resultado aqui do caveirão. Beleza, vamos fazer as costelas dele. E uma coisa que eu sempre gostei foram os inimigos humanoides, né? Humanoides da série de Classe of Wannick. Cara, muito bom, mano. A Classe of Wannick, quando ainda tinha uma galerada foda aí na... Na Konami, que hoje em dia, essa galera foda toda foi embora, mano. O Kojima, que é o criador do Metal Slug... Não, Metal Slug não. Metal Solid. O Snake lá, ele caiu fora, mano. Porque ele ia fazer o PT, né? O Silent Hill PT, que foi um jogo que bombou, mano. Caiu fora. Porque a Konami não queria dar crédito pra ele. Na época foi isso que eu entendi. Ela não queria dar crédito pro cara que tava fazendo o jogo, mano. Você imagina, então, como é que era a coisa. Tanto que um dos jogos que eu quero trazer pro canal, que é Silent Hill, mas... Eu morro de um cagasse de trazer. E também eu não quero jogar o primeiro, mas eu vou ter que jogar, né? O canal, né? Se eu for um game de fato. É o Silent Hill 1, que é um dos games que... Nossa, revolucionou a indústria dos games, né? E... Cara, como é que eu vou desenhar uma bacia? Como é que você desenhar uma bacia? Bacia, no caso, é o osso que tem na cintura do ser humano. Como é que você desenhar o osso? Meu cachorrinho. Daí, cara, uma coisa que eu fiquei sabendo dele, é que no Silent Hill 1, tem aquelas cutscenes em 3D, mano. Que é tipo assim, o 3D tá velho já, mas, cara, envelheceu muito bem até. Dá pra ver, você vê o nível de trabalho que tiveram ali nas cutscenes. Ou melhor, que o cara teve. Sim, as cutscenes do Silent Hill 1, que possivelmente eu esteja colocando aí agora, elas foram feitas só por uma pessoa. Só por uma, cara. Só por um cara. E a história disso é que, antigamente na Colami, naquela época de década de 90, início dos anos 2000, eram muitos velhos, pessoas velhas, mente fechada, que tinham na Colami. O cara, né, que ficou responsável pela animação 3D das cutscenes, falou que ele poderia animar muito bem aquilo lá. E o desafio que foi proposto a ele, é que ele animasse tudo sozinho e ele seria promovido, ou sei lá. Tipo, ele perguntou, por que eu não sou promovido, alguma coisa assim. Aí, esse velho que tá ralado. É assim que eu me lembro da história, talvez nem tenha sido assim. Ele falou, ah, tu quer mesmo saber, então, fazer essa coisa melhor? Ah, tá. Foi assim. Eu lembrei, eu lembrei como é, mais ou menos como é. Foi assim. Eles estavam fazendo o Silent Hill 1, as cutscenes lá 3D e tal. E o cara falou, não, eu conheço um método muito melhor e tal, de poder animar isso. E o velho falou bem assim, se tu sabe um jeito melhor, então faz tu sozinho. Daí, o velho lançou essa espécie de desafio e o cara, tipo, ele viu que era uma oportunidade de ouro, só que também era uma oportunidade de fuder o cara. Ele sabia disso, que essa oportunidade ia acabar com ele. Ele falou, beleza, então eu vou animar. Ele pegou, animou tudo sozinho. Isso foi tipo um checkmate daquele velho. E ele conta na entrevista que isso foi uma atitude muito cruel, muito infantil por parte de um executivo da Konami, de fazer isso com ele. Mas ele aceitou, né, o desafio na época. Ele falou que ele animou tudo aquilo ali. Tinha dias que ele passava madrugadas na empresa, ou seja, ele não ia pra casa. Eu não sei se ele já era casado, se ele tinha namorado na época. Isso eu não vou saber. Mas, o que chama a atenção nesse caso, é como o pessoal da Konami antigamente, tinha uma galera muito foda lá, tipo, o criador da série Clastrovania. Criador não, o cara que criou o Sinf of the Night, né, e basicamente moldou um grande gênero Clastrovania. Claro, o Clastrovania não se baseia só em Metroidvania. Eu queria dizer também que eu conhecia mesmo a série Clastrovania, foi pelo Clastrovania, Lords of Shadows 2, que eu conheci por lá. E na época que eu conheci, cara, admito, gostava muito da história do 2. Hoje em dia, eu vejo que ela é meio confusa mesmo. Uma história confusa, cara, meio doido e tal. Cara, tá bonitinha essa caveira aqui. É caveira, já tá aqui caveira. E admito que ela é uma história muito confusa, cara. Confusa demais. Ok, vamos começar a desenhar agora a nossa caveira, seriamente. Mas o esboço tá pronto, então vamos tentar desenhar ela de um jeito... Eu acho que essa bacia que eu desenhei tá completamente errada, mas... Quem sou eu, né? Quem sou eu pra dizer se tá certo, se tá errado. Tá bom. Agora, beleza. Voltando pro assunto, né... O assunto era o quê? Ah, tá. Era com a Suvani, então tinha esse... Não, a Silent Hill. Então tinha esse cara, ele animou tudo sozinho. Cara, se vocês verem, é um bagulho muito detalhado. As cutscenes do primeiro Silent Hill. É um bagulho que, tipo assim, se tu for ver hoje, claro que, tipo, não tem nenhum 3D, assim, hoje em dia. Porque ficou obsoleto. Mas é um obsoleto que você tem respeito pelo passado. Você vê que aquilo moldou o que que você joga hoje. É... É muito 3D por aí. E ainda é muito melhor que tem um 3D muito... Você não está sem habilidade. Você não está sem habilidade. Você vanquiu Lord Drácula por um fluke. Um só twist de fortuna. E ainda é um descanso. Eu não vou te dar um descanso. Eu tenho o que eu preciso. Ah! Hector! Ah! 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 Então ele escapou. Ele fugiu quando ele viu você. Não há dúvida disso, então. Você é o inimigo dele. Just como eu disse quando a gente se encontrou. Seja como se fosse, eu sou o que vai derrubar ele. O que você vai derrubar é desculpado. Deixem ele para mim. Deixem ele. Como eu posso esquecer? Bem dito. No topo desses ruínos há uma caixa escala escala. Você vai encontrar ele. Então é onde eu devo ir. Ah, quase esqueci. Saint Germain te dá o seu respeito. Saint Germain, você diz? Você conheceu ele na torre de clock? Só assim. Ele pediu que não interferiria mais com isso. Não pode ser. Não, isso não é possível. Eu tenho que fazer haste para completar os toques finales. Eu pego que você vai sair. Adiós. Muito melhor do que tem por aí. Por exemplo, nosso querido Berserk 2016, né? Um 3D muito superior ao de Berserk 2016. Os da cutscene de Saint Germain. E... Pois é, né? Então eu ouvi essa história. O cara teve que animar tudo aquilo sozinho, cara. Tanto que existem relatos do pessoal que às vezes o pessoal que estava lá fazendo o jogo e tal. Era obrigado, sim. Eles eram obrigados a dormir na empresa. Eles não podiam voltar para casa. Então, tipo assim... Olha o quão absurdo a Konami foi e continua sendo, né? Porque hoje em dia a Konami, ela... Ela descontinuou várias séries, né? Ela falou, não, deixa isso para lá e tal. Que foram séries, por exemplo, como Sainte Hill, Castlevania. Alegando que não dava um dinheiro. Porque coisas como Duel Links, Yu-Gi-U, rendiam muito mais. E, claro, vão render mesmo. Isso é normal de uma empresa, tipo, querer seguir o mercado. Mas a Konami simplesmente jogou de lado todas as... Isso é você, Hector? Isso é. Eu me disse que uma cadeira escondida ocorre dentro desse templo. Isaac está lá agora. O que? Isso não é possível. Para abrir a passage para aquela cadeira, o sangue do meu clã... Oh... Então, isso é por isso que você lutou antes. O que é, Belmonte? Isso não pode ser evitado. Você deve mostrar-me apenas o quanto de poder você ganhou. Espera. Eu não tenho razão de lutar com você. Essa é a sua razão. Defenda-se. As grandes franquias que ela tinha. E focou apenas no Yu-Gi-Oh, mano. Eu sou fã da franquia, mano. Eu sou fã. Eu sou muito fã da franquia Yu-Gi-Oh. Assim, né? Não querendo dar uma de passar pano. Eu não vou passar pano, mas... Eu joguei por muito tempo Duel Links. Inclusive, no meu primeiro canal de games. Tinha uma game play de Duel Links. E, querendo ou não, eu cresci assistindo Yu-Gi-Oh. E isso acaba mexendo muito comigo. Mas eu entendo o fato da Konami realmente aloprar nos peços dos pacotes do Duel Links. Então, a Konami, ela realmente só quer dinheiro. Mas, pelo menos... Pelo menos não. Pelo menos, ela tem alguns jogos do passado que foram pessoas maravilhosas que fizeram. Por exemplo, o Igarashi. Acho que é o Igarashi o nome do cara. Que estava por trás de Silent Hill. Synth of the Night. Cara, ele saiu da Konami e foi criar o... Moonlight. Moonlight Custard. Blood Stained. Blood Stained. Acho que esse é o nome. E, cara, é um jogo muito maravilhoso. Que, tipo, fãs apoiaram a criação dele. Demorou muito. Demorou. Enquanto não saía, saíram dois jogos que eram de outra franquia. Tipo, os mesmos personagens daquela série e tal. Inclusive, personagens que não apareceram no primeiro jogo de Blood. De que era... O foco era aquela menina de cristais. Não apareceram. Mas a gente pode ter um dois aí. Mas, cara, demorou alguns anos pro projeto do Igarashi sair. Mas saiu, mano. E era basicamente um Castlevania, mano. E, tipo, assim. Não tô falando que era uma cópia de Castlevania. Tô dizendo que era um Castlevania onde a Konami não meteu o dedo. Onde a Ganância não meteu o dedo. Um Castlevania que recebeu suporte pra algumas plataformas. Claro que a Nintendo... É, eu tava gravando esse áudio. Essa segunda parte do áudio. E fui interrompido pela minha cachorrinha, né? Acho que eu deixei aí. E não sei se alguém vai me interromper aqui de novo. Mas falta muito pouco pra concluir esse vídeo. E pra me encerrar a ideia, né? Pra me voltar. Eu tava falando sobre o jogo que o Igarashi publicou depois. Que é o Blood Stand. E que ele recebeu suporte pra outras plataformas e tal. Só pra uma plataforma que foi o Nintendo Switch. Que ficou meio bugado. Teve vários problemas. Mas, mesmo assim, recebeu várias plataformas. Recebeu um upgrade de designs e 3D. Que ficou muito bom. E que ninguém reclamou. Deixa eu botar aqui pano. E... Na verdade eu perdi muito do que eu tava falando, né? Devido a essa interrupção. Mas... A gente vai voltar a falar o que... Acho que esse azul tá bom. Vamos desenhar o pano dessa caveira aqui. E... Beleza. O que eu tava falando? Ah, tá. E que ele sozinho, né? Ele sozinho não, né? Junto com o apoio dos fãs. E muitas pessoas que apoiaram a ideia de sair desse jogo. Porque, cara. O cara que criou o Synth of the Night. Queria fazer um jogo com ideias dele mesmo. Tá ligado? Demorou muito. Porque, assim. O Igarashi, ele é bom criando jogos. Mas as histórias que ele criou pros... Os Vastelvonios são bons e tal. Mas nunca foi tipo algo muito interligado entre si. Existiam algumas incoerências da história e outra coisa. Se tiver um som de fundo de risada. São as... As mulheradas que se reuniram lá. Minha mãe, minha avó e tal. Amiga dela e tal. Muitas pessoas que se reuniram lá no quintal pra conversar. E... Eu tô querendo gravar logo, mano. Esse áudio, não sei porquê. Voltando à ideia. Então, um cara sozinho conseguiu lançar um jogo, mano. Claro que ele sozinho, sozinho, ele não ia conseguir, mano. Porque se fosse tempos atrás, onde a internet não existia. Onde jogos só eram criados a partir de empresas grandes. Ou de grupos bem esforçados de jovens. Jovens não. De amigos unidos. Ele não ia consumir, mano. Tenho certeza absoluta. Ele teria que ir pra outra empresa. E outra empresa ia começar a escravizar ele. Porque assim, mano. Eu já vi isso muito acontecer. E isso não é só... Eu falo isso como se eu participasse da área industrial de jogos. Mas a gente vê, né? Nós que somos gamers e exploramos a internet. A gente vê muito disso acontecendo por aí. Mas o que eu queria falar é que é o seguinte. Ou você faz o contrato com a empresa pra poder divulgar o seu produto. Ou você dá um jeito de crescer sozinho. E é isso. Por um lado, é muito bom você ter uma empresa pra cuidar de alguns aspectos que você jamais ia cuidar, né? Por exemplo, divulgação. Você já vai ter uma divulgação bem mais fácil, mas bem mais facilitada. O problema de você fazer um contrato, de se aliar com uma empresa dependendo da empresa. Das pessoas que estiverem por trás da empresa. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que é o Cyberpunk, né? Que é um jogo que eu ainda não vi nem mais em gameplay dele. Porque não porque ele tá ruim. Porque eu tô com preguiça mesmo. E até o momento, eu só vi um youtuber fazer gameplay dele, que é o Alunzoca. E eu particularmente, eu não odeio o Alunzoca. Eu só não gosto do jeito que ele conduz a gameplay. Eu não gosto muito. Eu não sei se outro youtuber teve coragem de zerar Cyberpunk. Ou que ao contrário do GTA Trilogy, parece que Cyberpunk 2077 é zerável. Não dá pra zerar. Mas o problema é o seguinte. Era uma ideia ótima. Porra, os caras conseguiram trazer o Kino Rivens, mano. Pra Cyberpunk. E o Kino Rivens, ele já disse não pra Marvel. Parece que a Marvel ofereceu um papel pra ele nos Eternos, só que ele não quis e tal. Ele preferiu o Bob Esponja, mano. E não que ele esteja errado, mano. Eu também queria que ele ofereceu um filme do Bob Esponja. Então, o que acontece? Eles tinham uma ótima ideia. Eles tinham coisas a se tratar. O problema é que Cyberpunk, eu não sabia disso. Ele foi anunciado em 2013. E a gente estava em 2020. A gente tinha o que? O que você sabe? Que você é uma pessoa diferente. Então, essa é a sua verdadeira a força. Por que você me Atacouou? O lugar que Isaac foi embora pode apenas ser nutrido por aqueles que possam o poder da que você possui muito advanced. Os poderes que eu tive para testar você. Entendi. Quer dizer que você vai me procurar ele. Sim. Mas primeiro você vai precisar de meu ajuda. Venha. E aí. É terminado. Então, o sangue Belmont é uma chave. E o que está além disso? Não se perguntar se você sabia que seu coração poderia ser desfaz. Agora, deixe a imagem de Isaac em sua mente. Pensar apenas de derrotar ele. Muito bem. Hector. Há ele. E quando você tem ele. Mostra-lhe a merce. Olha o grito aí. Em 2020. Então, os gerentes. Os donos da CD Projekt. Falam. Não, vocês vão lançar agora esse jogo. O jogo saiu tudo bugado e tal. Mas, cara. A história é muito boa. É uma história assim que é de arrepiar. Se vocês forem atrás da história de Cyberpunk. É um bagulho muito longo. E bem complexo. Bem complexo. Eu não consigo falar essa palavra. Meu Deus. E muito irado. Então, isso que acontece. Você tem uma ideia boa. Mas, por causa de donos de empresa que só vem um lucro. Eles acabam tirando que sua ideia saia incompleta. Ou saia imperfeita. Ou seja, algo que poderia ser demais. Algo que poderia ser um passo histórico para a indústria dos jogos. Ou para mídias mesmo. Acaba saindo bugado. Com alguns erros. Coisa que você criador não iria aceitar que saísse desse jeito. Entende? Então, uma empresa. Eles querem ver o dinheiro. É difícil ver uma empresa que quer agradar os fãs. Enquanto quer ganhar dinheiro. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, uma das empresas que eu vi. Que eram basicamente só isso. O que eu achava que eles existiam para agradar os fãs. Era a CD Projekt. Porque a CD Projekt. Ela criou o The Witcher. Um dos jogos do caralho, mano. Que eu ainda quero jogar muito na minha vida. Mas, atualmente, não tem como. Também, no futuro eu consiga. Mas, por causa de um egoísmo. De botar pressão nos caras. Que, cara. Eu acho que se tivesse demorado mais dois anos e tal. Cyberpunk. Ia sair com alguns burros aqui. Mas, tipo. Muito menores do que você imagina. Mas, ia ser um negócio tão absurdo. Tão perfeito, mano. Que, mano. Ia mudar para sempre. Se não jogasse Cyberpunk. Ou Cyberpunk que os caras idealizaram. Queriam que fosse daquele jeito. Ia ser um jogo tipo Persona, mano. Tipo assim. Se você for falar com uma pessoa sobre Persona. Às vezes a pessoa chora. Por causa do que ela passou no jogo. Tá ligado? E Cyberpunk tem uma história muito. Tem uma história muito emocional. Que, infelizmente. O que não acaba agradando. São os bugs. Que, infelizmente. Através de pets. Não vão ser corrigidos. Pets são, tipo. São arremendos que a pessoa faz. Então, não é um jogo em si. Não é um jogo polido completamente. Então, para o jogo ser polido. Teria que lançar umas 300 mil pets. Eu não falo isso porque Cyberpunk é um jogo horrível. Mas, tipo assim. É porque faltou muito do que os caras queriam botar no jogo, mano. Faltou. Faltou muita coisa. Então, é... Cyberpunk foi uma ideia maravilhosa. É uma ideia maravilhosa. Que os caras estavam começando a tirar do papel. E os donos da CD Projekt. Que espero que tenham sido os donos. Não os programadores. Infelizmente, tiveram que pagar o pato. Por causa dessa ganância que eles tiveram. Imaginou o Igarashi. Por exemplo, ele tinha ideias e tal. Algumas ideias ele não podia realizar. Algumas ideias ele era proibido. Por exemplo, o Igarashi começou a trabalhar no jogo do Castlevania. É uma franquia que foi cancelada. Um jogo que foi cancelado. Que só a única coisa que a gente tem dela. São sprites. Então, imagina quantas ideias ele teve. Pra alguns jogos da série. Mas a Konami foi lá e falou. Não, você não vai fazer assim. A gente quer assim e ponto final. Então, imagina quantas coisas legais ele poderia ter adicionado. Pra um jogo da série. E a Konami não deixou. Então, eu fico muito feliz que o Bloodstained tenha saído. E que ele tenha tido o controle sobre esse projeto e tal. Porque foi um dos maiores projetos pra indústria de games. Bem, eu imagino que... Eu espero ter conseguido fechar algum tópico que eu abordei nesse vídeo. Porque eu acho que sim. Mas eu acho que eu já ultrapassei o tempo limite do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.